A pesquisa que me deu mais confiança na vida foi a que eu fiz com os videogames. Você teve que jogar muito? Eu testemunho as pessoas jogando. Você sabe como é videogame. Precisa ter uma destreza motora impressionante. Eu tenho, por exemplo, um colega que diz, ele está com menos de 40 anos, ele diz, aquele game eu não posso jogar. Então imagine eu, eu sou um pouco canhestra. Agora você não acha que os videogames não são algo um pouco fashion? Não, acho que não. Não são, um orientando meu fez uma tese dizendo que são os brinquedos do pós-humano, isto é, desta era tecnológica. Toda uma geração americana vive disso, né? Não só americana, aqui no Brasil tem muita penetração, no mundo inteiro os games. estão tendo essa penetração. Luciano, como você vê os choques entre a chamada globalização cultural e os regionalismos? Está mais do que provado que a globalização não apaga as diferenças culturais. Então, quando a gente faz pesquisa, por exemplo, de como que os mercados exploram essas regionalidades, eles se aproveitam daqueles valores, que são valores culturais de uma determinada região, e traduzem para o nível, não é, de repertório globalizado. Então, na realidade, o que a gente tem é um hibridismo, uma mistura entre o global e o local. A globalização está longe de ter homogeneizado o mundo. E nem eu, eu não acredito nisso. Para onde caminha a cultura? Então, é a minha ideia que eu estou tentando defender nesse meu último livro. Eu acho que ela caminha para a diversidade cada vez maior. Mistura de tendências, mistura de características, mistura de gostos, mistura de tudo. E isso está se tornando uma característica no mundo. Você acha mesmo que toda essa sua preocupação com a convergência das artes e dos meios chegará um dia à escola pública? Cedo ou tarde. Os professores estão preparados para isso? Não. Não. Que sinal do tempo? Infelizmente, não. A gente sabe, não é? Olha, você sabe... Você dá um sinal dos tempos e, de repente, você machuca. O sinal dos tempos é que, quer dizer, cedo ou tarde, eu digo, é um eufemismo. Eu imagino que seja tarde. Porque o sinal dos tempos é o seguinte, a realidade é sempre mais forte. Então, ela acaba criando determinadas necessidades e imposições. Mas, no geral, a gente prefere a magia do que a realidade, né? Isso é aquela personagem, Blanche de Bois, do Dr. Miss Williams. Olha, Lúcia Santaella, como a esta altura da vida você vê a completa infantilização das mensagens comerciais na televisão? As mensagens comerciais na televisão? Eu, graças a Deus, tenho controle remoto. Ah. Não é todo mundo que tem. O controle remoto foi uma coisa maravilhosa. É um... Você gosta mais do controle remoto do que da televisão, então. Bom, eu vou fazendo minhas escolhas, não é? Tá bom. O que mais lhe atrai e o que menos lhe atrai nas pessoas? O que mais me atrai é a honestidade e a sinceridade. E o que menos me atrai é a ingratidão. Quer dizer, quase uma Ofélia indo para o convento, essa resposta. Não, pelo amor de Deus, não. A vida você prefere, na vida você prefere a certeza ou o risco? Eu prefiro o risco. Eu não gosto da certeza. Você é uma idólatra da dúvida? Não, a dúvida produz uma irritação mental terrível. Mas eu acho que é um aprendizado a gente conseguir se movimentar na incerteza. E o mundo está muito incerto, não é? Tem gente que diz e repete que nós vivemos a era das incertezas. E é verdade. Como é que você gostaria de morrer? Como um passarinho. Mas sabe que vai morrer qualquer negócio assim no hospital? Ai, não fale, por favor. Você acha que vai encontrar após a morte alguma coisa, além de um enorme silencioso nada? Eu gostaria de acreditar que não seria esse silencioso nada, mas encontro dificuldade. Agora eu vou fazer uma perguntinha muito simples para você, por favor. O que é a vida? O que é a vida? Não tem resposta. A vida é estar vivo. Então, o seguinte, digamos que em um determinado momento da sua vida, você não conseguiu falar o que você queria falar. Ou as pessoas não deixaram, ou você não deu jeito de falar e você queria falar e não conseguiu. Esta emissora e esse programa é o programa mais livre que tem na televisão brasileira. Você pode falar o que você quiser que realmente é possível a liberdade de uma televisão. E esse programa é livre. Então, você olhe para esta câmara e, por favor, diga tudo o que você gostaria de falar para as pessoas. O que você gostaria de falar para as pessoas que estão te ouvindo? Para que elas acreditem em si mesmas, que acreditem na vida e que persigam seus ideais. Porque o desejo, no sentido, aquilo que é o motor que nos move para o futuro, é a maior preciosidade que nós temos. Muito bem. Então, você agora levanta calmamente e me dá um abraço, que o abraço é a única coisa falsa deste programa. E olhe para lá que ele vai fotografar você, que só sairá no jornal depois que você morreu, eu não saio. Eu não entendo. Eu não entendo. Isso é tão vasto que ultrapassa qualquer entender. Entender é sempre limitado, mas não entender pode não ter fronteiras. Eu sinto que sou muito mais completa quando não entendo. Não entender, do modo como falo, é um dom. Não entender, mas não como um simples estado de espírito. Bom é ser inteligente e não entender. É uma bênção estranha, como ter loucura sem ser doido. É um desinteresse manso, uma doçura de burrice. Só que de vez em quando vem a inquietação. Eu quero entender um pouco, não demais. Mas pelo menos entender, que eu não entendo. Eu quero entender. 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 Tchau, tchau.